Os competidores chegaram bem cedo à frente da sede do 21º Batalhão de Polícia Militar. A corrida da Rotam, que já está na terceira edição, é promovida pelo 21º Batalhão de Polícia Militar. O militar por si só tem a atividade física sempre em dia, especificamente a nossa equipe da Rotam, que tem um pouco mais de possibilidade de fazer um treinamento constante. Observou que muitas pessoas pediam para correr junto com as nossas equipes. Então nós resolvemos há três anos atrás fazer a primeira corrida, foi um sucesso já a primeira. O beltronense Roberto Chaves chegou antes das sete da manhã para participar pela segunda vez da corrida. É uma experiência legal, cara. A gente acordar cedo e vir correr, fazer essa atividade física é muito prazeroso. É um percurso um pouquinho complicado, bastante morro, mas é divertido, a gente se diverte muito. Neste ano, a corrida contou com uma categoria a mais, para pessoa com deficiência. O competidor de para-atletismo, Alisson Flores, participou pela segunda vez. Como a gente fala, a gente treina todo dia praticamente e na hora da prova, no domingo, a gente tenta entregar o máximo do desempenho que a gente tem durante a semana para tentar fazer o melhor tempo na prova. 600 inscrições foram confirmadas nesta edição nas categorias geral, individual, masculino e feminino, pessoas com deficiência, militares e profissionais de segurança pública. O percurso foi de cinco quilômetros, passando pelas ruas Marília e Tenente Camargo, na região central do município. Todos os participantes receberam medalhas e os cinco primeiros colocados na geral receberam premiações em dinheiro de 200 a 600 reais.